Não tem problema moça Não, você tá olhando, você tá achando o quê? Moça, o que você achou? Não, o que você achou? Ai, tá bom moça, louca, vai embora, tchau Boa tarde, tudo bem? Será que vocês podem me ajudar? Alguém de vocês entende de investimento? Eu entendo Moço, pronto, dei sorte hoje Olha só, tô com sorte Investi uma grana muito alta na minha poupança E queria saber se você pode me ajudar, será que eu fiz certo? Tá bom Eu posso mostrar pra você minha poupança? Então, você me fala se tá certo ou não? Ó, deixei uma grana muito alta O que foi moça? O que é isso? O que foi? A minha poupança eu tô mostrando Pega aqui moça, vem aqui se tá bom Vem aqui se tá bom O que foi? O que foi mulher? Ai meu Deus, vai, tá bom, vai Vou procurar outra pessoa, que doida Oi João, tudo bem? E aí João, oi Pris Mona Lênita, pra variar né Vamos dar um rolezinho ali Me segura, Priscila, me segura Amiga, você vai cair Não, você prometeu que ia me ajudar Fica parada aí, piatura Peraí Olá, casal, tudo bem? Posso pedir pra vocês uma informação? Sabe onde fica uma pista de patinação por aqui? Gente, aqui não é o lugar certo Eles dizem que tem uma pista de patinação por aqui Fica aí conversando Fica aí, não, 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 agora vai Ai, se não desse jeito Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Amiga, amiga O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que gargolice é essa? Mas estão numa praça pública Esse domingo, você vai vir muito no João Cláudio Show Vamos rir, vamos rir Peraí, senhora, cobre aí Você não tem cangonha na cara, não? Tô te pedindo uma informação, não tenho culpa O que é isso? Eu só queria andar de patinação Olha isso, tamo cangonha na sua cara É, eu tenho Você quer vir aqui apoiar em mim? Pera, pera Devagar Você vai cair, calma, a gente vai achar Não, peraí Oi, casal, tudo bem? Posso falar com vocês rapidinho? Pode Informação Sabe onde fica uma pista de patinação por aqui? Eu trouxe minha amiga aqui, é toda desengonçada Vou ensinar ela a andar Eu acho que é a segunda, à direita Cuidado, amiga, ela vai cair Você vai ter que tirar o patinho da amiga Agora vai É pra onde? É pra ela? É pra ela, pra essa segunda, à direita Amiga Nossa Vocês vão ter respeito, não Mas que culpa que eu tenho? Porque é família Que culpa que eu tenho, minha filha Dá pra você me explicar? Dá pra você me explicar o ju... Calma Você me prometeu Mas calma, eu vou te ensinar Peraí Oi, casal, tudo bom Eu vou falar com vocês rapidinho Eu trouxe essa doida aqui pra andar de patins Ela não sabe andar, né? Eu vim trazer ela pra ensinar ela Peraí Falaram que tinha uma clínica Não dá por aqui que dava pra... Peraí Vai calma, vai calma aí Vai calma aí Ai, calma aí Meu Deus Moça, precisa banjar pra... Não, como é que você vai pedir bombação Bichu desse jeito Peraí Eu fui sem querer Eu não sei É, eu não sei É, eu não sei Peraí Tá falando comigo? Pra que essa... Não, tô tirando Não, eu não me conheço não Não sei nem quem você é Tô mutando não, Zé Mané Eu tô aqui, ó Desenhando o carro, velha Peraí Isso, não tá nem bonzinho Peraí, não sai agora não Peraí Que isso Que isso Peraí, rapaz Deixa eu desenhar o resto aqui Peraí, sai agora não Sai agora não, meu irmão Oi Puta Tá perturbado, tomou cachaça? Tá embriagado Você tá embriagado Não, peraí Você tá embriagado Não, você chega Eu tô desenhando Eu tô desenhando Eu tô desenhando o carro Tô desenhando o carro Eu tô desenhando o carro Rapaz, esse pessoal Que compra carro parcelado É tudo nervoso, né? Se duvidar Não tá nem pago Carro é seu não É do banco Enquanto não terminar E pagar é seu não, viu, pia? Você tá embriagado Uma foi uma Oi, João Oi, João Fala, João Kleber Dedo de um lado Angélica do outro Sabe o que vai acontecer? Roda pra ver Ó, o moleque doido Fábio, deixa eu atender o pessoal aqui Daqui a pouco a gente fala, beleza? Valeu Olá, tudo bem? Tudo bem? Prazer, eu sou a Tietchan Que eu falei ao telefone Falou Tudo bom? Esse é meu marido Ah, esse aí, hein? E pra quem que é? Pra ele mesmo? Vamos fazer os dois Só que em horário alternado, né? Eu só posso fazer pela manhã E ele vai fazer à noite Você vai? Nossa, você conhece aqui as normas? Já, dá, dá Não Vamos arrumar, velho A gente tem até uma sala reservadinha aí Ah, eu vou te mostrar as normas Já, só pra você também entender Você vai gostar Pode vir as normas Olá Essa aqui é a norma Prazer, norma Oi, eu sou a Tietchan E a Tietchan E a Tietchan A gente quer que vocês arem Seja muito bem-vindo Capa com ele mesmo Toma uma olhadinha aqui Ai, eu acho que... Oi, oi, tira a mão Não, deixa eu só não Tira a mão Tira a mão Tira a mão Tira a mão Eu falei, por favor Ele não vai fazer Não, vai fazer mais Valeu, hein? Ai, você segura Nossa, que estresse, né? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Já conhece aqui? Vai, vai Vamos, querido Vai, nada Os dois? Só ele? Vamos, a gente vai fazer a inscrição dele ainda Vou mostrar pra ele como é que é as normas E aí, assim, a gente tem uma salinha reservada só pra ele Beleza? Posso mostrar as normas pra vocês? Pra vocês entenderem direito Pode vir as normas Olá, tudo bem? Já sei, norma Maria Olá, tudo bem? Eu sou a norma dela Que seja bem-vindo Hoje ele vai ter uma aula experimental com a gente Não, gente Não precisa ficar passando a mão Só pra ela se grata Só pra você saber se ele tem um pouquinho de uso Vai crescer bastante Aí, amostra como é que ela tá Essa mulher tá demais Ela tá demais Ai, eu sou o meu Olá, está bem-vindo Ela é uma foto? Está feliz Olha isso aí Vem à noite, você vai adorar Está feliz, está feliz solteiro, né? Mas feliz solteiro Não, gente, não precisa disso não Não, gente Não, não precisa disso não Não, mas ouviu Por quê? Dava Calma Calma Mas Deus, Deus, Deus É, seu amigo, você vai regolando o João Clevenson Segura, meu Deus Você não consegue agarrar uma luz Passa sozinha Passa sozinha aqui Oi, João, tudo bem? Fala, a brincar é bom, né? Mas será que as pessoas vão gostar da minha brincadeira? Brincadeira, dá uma olhadinha aí. Vocês vão ver o que ela vai fazer hoje. Vocês vão rir muito bem. Posso me apresentar pra você? Vamos rir, vamos rir no João Cláveres Show desse domingo. Brincel, prazer, você? Obrigado. Eu tô assim, um tempo sem fazer umas brincadeirinhas, assim, sabe? Você sabe, né, como é que é brincadeirinha, né? Você gosta? Gosto. De brincar? É? Faz uma brincadeirinha comigo, você topa? Faço. Faz aqui agora? Ah, que legal, faz biquinho. Faz biquinho, biquinho, manda beijinho, manda. Faz brincadeirinha, vai. Faz, faz gracinha, vai, vinha, vai. Vai brincando, seu trouxa. Tá tirando. Vai, biquinho, brinca. pessoais, calma, calma, calma. O que, o que, o que, o que, rabar? Você gosta de uma brincadeirinha? Você não faria uma brincadeirinha aqui comigo? Agora? Agora? Ai, vamos brincar então. Faz um biquinho. Vai, faz um biquinho, vai. Ah, faz parte da brincadeirinha. Só se... Um biquinho com o biquinho. Então vai, então vai. Vai, 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 vai. E aí, amigão? Tá tirando? E aí, amigão? Desculpa aí, meu. E aí, amigão? Sem querer, rapaz, eu pensei que ela me... E aí, amiga? Eu não conheço ele, não. Pare, tio. Você me desculpa? Me desculpa. Por favor. Desculpa, mano. Você joga um baguninho que é desculpa, ladrão? Fica com a gatinha, então. Ô, tio, ajudou. Dá licença. Tá atrapalhando a gente aqui. É? Que joia aqui, ó. Ficou um biquinho aqui. E aí, a brincadeira. Bora? Vamos fazer? Agora? Oxi. Faz um biquinho, vai, vai. Cadê, 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 cadê. É você mesmo, tá? É você mesmo, tá? É você mesmo, tá, Paulino? Oi. Nossa. Tudo bem? Coincidência eu tô passando com um gato desse. Faz uma brincadeirinha comigo? Tipo, brincadeirinha. Ah, uma brincadeirinha. Faz tempo que eu não brinco, sabe? Ah, brincar. Vamos fazer agora? Vai. Um beijinho pra mim? É, 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 isso. Ah, que beleza. Pô, meu, ó Pri, não ele não, Pri. Eu achei que você era o Paulinho, um amigo nosso... Desculpa aí, Pö, por que... Desculpa aí, por que. Você falou que era o Paulinho que vinha aqui, Pri? Fungi, ô, moço. Desculpa. Espera aí, espera aí. É só uma bicheguinha só, não tem nada aí. Sim, então, vem cá. Deixa eu showing, tá? Ah, coitado. Poxa, meu Deus. Só uma brincadeirinha, né? É da hora uma brincadeirinha, né? Calma, calma, calma. Oi, João. Eu sou a Deia. Eu vim mais de Santa Catarina pra aprontar aqui em São Paulo. Oi, casal. Tudo bem com vocês? Posso fazer uma pesquisa com vocês? Quando vocês ficam gripados, quando vocês têm tosse, se vocês preferem aqueles métodos de farmácia ou os caseiros? Farmácia. Depende muito. Às vezes a gente usa mais comum de farmácia. Mais de farmácia. Sim. E pra picada, o que vocês fazem? Faço alto. Alquinho, é bom, né? Mas olha só, vocês já ouviram falar do X que faz ao redor da picada quando a gente toma? Já ouvi falar. Mas vocês gostam? Vocês acham que isso funciona mesmo? É. Acho que é bem. Eu acho que funciona. Você acha que funciona? Segura um pouquinho pra mim, por favor. É que eu tô capicada aqui. Eu queria que você me... Você é louco! Vou botar a bunda pro marido. Vou botar a bunda pro marido. Vou botar a bunda pra você. 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 Você é louca. Você é louca. Você é louca. Oi, casal. Tudo bem com vocês? Eu tô fazendo uma pesquisa de métodos de tratamento. Quando vocês ficam gripados, com tosse, o que vocês usam? Vocês usam os métodos convencionais de remédio de farmácia? Ou vocês usam os xaropinhos que a vovó indica? Ah, eu pego um xaropinho de farmácia. E pra picada, o que vocês usam? A pomadinha? Ou vocês gostam daquele método da vovó que é fazer os xizinhos ao redor e a picada some? Não conhece? Ah, mas olha só. A minha avó sempre falava e agora... Segura a minha cadeira um pouquinho, por favor. Aí, uma abelha me picou. Você faz assim? Você tá louca? Não, não tô louca, moça. É só pra... Me ajuda, por favor. Vai, que eu só... Vai, que eu só... Me ajuda. Não, não. Calma, moça. É só uma ajuda. É só uma ajuda. É que aqui, olha a picadinha aqui. Calma. Calma, calma. Oi, casal. Oi. Tudo bem? Olha só, eu tô fazendo uma pesquisa sobre métodos de tratamentos. Se vocês preferem quando ficam gripados ou tosse, vocês preferem o de farmácia ou vocês preferem os caseiros? Ah, eu prefiro um xaropinho caseiro, né? Um caseiro. Um imãozinho com mel. Sim, olha só. Um chazinho de hotelã, né? Também é bom. Sim, passa rapidinho, né? E pra picada de inseto, o que você prefere? Os métodos convencionais de farmácia ou algo caseiro também? Ah, eu tô acostumada. Desde criança, eu fazia um xizinho, né? Ah, você conhece o xizinho? Eu já ouvi falar, mas eu nunca fiz. Aliás, segura a caneta pra mim, por favor. Olha só, eu tô com uma picada aqui. Você pode me ajudar? Eu posso. Por favor, por favor. Não, é só uma ajuda. Não, 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 não. É só uma ajuda, moça. Calma, calma, moça. É só uma ajuda. Faz ali, faz ali. Faz você, moça. Oi, João, tudo bem? Vou reformar a minha casa. Você vai ver como vai ficar, ó. Top. Oi, quem é? Bom dia. Será que solicitou o serviço de construção e reforma de pintura na casa? Isso, foi eu mesmo. Ah, tá. Eu vim fazer o orçamento. Como você chama? É Aguinaldo. Aguinaldo, eu vou abrir o portão, aí você pode entrar. É só subir as escadas, tá? Ok. Ai, tudo bem? Tudo bem. Você que veio do orçamento da pintura, como você chama? Aguinaldo. Aguinaldo? Então, Aguinaldo, o quarto é esse daqui. Você não tem muita coisa pra pintar, não. Mas eu queria uma cor bem fênis, assim, tá? Diferente. Um dourado, alguma coisa assim. Tá. Então, você tira as medidas aqui. Você desculpa, eu tava tomando banho. Não, sem problema. Tá bom? Fica à vontade. Qualquer coisa você me chama, tá? Tá. Tá medindo ainda? É, eu acabei de tirar a medida aqui. É. E aí, gostou? O que eu digo, meu amigo, não gosta? Não, mas eu não sei. Deixa eu sozinha aqui nessa casa. Não, eu não sei. É? Tá gostando nela, de rir? Olha aqui, olha. É mesmo? E aí? A gente desculpa essa coisa, né? Nossa, o que sabe. Você quer? Eu quero. Então, vai. Você achou que ele ia jogar comigo nessa cama? É, mas sai fora. Sai fora o quê, meu irmão? Você não queria assistir o meu... Eu tava falando, me vem aqui, hein? Oi, quem é? Boa tarde. É o Leandro, sou da... Sou consultor da fábrica de móveis. Eu vou abrir o portão, aí você pode entrar, tá bom? Tá bom, sem problema. Oi, tudo bem? Prazer. Você que é o montador da lista, tá assistido? Deixa eu te falar. Você me desculpa minhas roupas que eu tava antes? Agora eu vou ser meio... Não, você não entendeu nenhum, tá? Obrigada, tá? A gente fica à vontade, qualquer coisa você me chama. Tá, o quê? Ah, tá medindo ainda? Gosto lindo, gosto lindo. Já tá terminando? Isso. Ah, então tá bom. Que bom. Tá super, tchau. Eu não tenho curto. Não tenho curto. Tem namorada? Eu tenho namorada. Sério? Caralho, tem que fazer alguma... Não tô pensando. Isso aqui é mentira que eu não tenho. Nossa, que curto que você tem, hein? Ai, vamos rir, vamos rir. Você tá com calor? Tá com calor? Você tá com calor? Tem certeza? oi joão bem joão curtição ou confusão em eu prefiro confusão roda aí é ele mesmo olá tudo bem oi amigo prazer priscila o seu nome isso gabi início sem fone posso tirar claro então venice está vendo essa vó aqui a gente quer assim uma pessoa assim seu estilo para fazer uma hora de pegação com a gente lá dentro que você acha comigo tudo bem e aí gabi então só assim tem um né cachezinho né 155 é bom de negócio você em 10 minutos 25 já tá ótimo na hora demais né tá bom tá bom vamos lá vamos lá tá preparado você vai amar vamos fazer um drama fabiá vamos fechar o olho tá com ele fechado vem vamos lá agora agora vai 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 vamos amigo vai lá aproveita a festinha vai aí ó tá bom e aí você é louco você é louco você é louco você é louco aproveita aí Vinicius não gostou volta aqui Vinicius ei oi amigo tudo bem boa tarde tudo bom gabi por aí então tô aqui 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 tá vendo aquela valião então a gente tá aqui a gente fazer uma pegação loucuras dentro da van vamos vamos tentar tem uma taxinha né nada de graça nessa vida 50 50 50 amiga 50 reais barato então se você não gostar eu te dou o troco pode ser o lado vai 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 ganhar tem que representar agribam ele que dá pra ele vamos lá ile amigão Hey amigão mas bastante lá cura aí viu tá gostando vai 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 Ele gostou ele gostou Oi tudo bom que que é essa Gata daqui da minha amiga a gente tá querendo fazer uma pertenção tá vendo aquela ali uma pertenção naquela well ью amiga que 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 você acha de fazer uma pertenciação com a gente amorinho ele dentro Só que tem uma taxa. Exatamente. Você está bem inconsciente, né? Sim, lógico. R$50 para cada uma. Tudo bem, vou pagar agora, já adiantado, para não perder. Agora, olha, gostei desse. Põe aqui pra cada, amiga. Sim, você troca, amiga, depois? Depois você troca, guarda aí. Vai lá. A gente vai amar. Vai, você vai gostar, hein? Vamos lá, Jair. Olha aí, Gabi. Vai, vai, vai. Entra. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Não é, não. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Tô gostando. Dinheiro, que dinheiro. A gente não vai ter no meu dinheiro, não, hein? A pegação aí, ó. Oi, João, tudo bem? Aí, João, ó. Hoje eu tô de moto, mulher de moto sozinha. Sempre tem um probleminha, né? Mas eu vou pedir uma ajudinha. Dá uma olhadinha. Joga. Casal, casal, por favor, dá uma olhadinha, que eu acho que meu pneu murchou, ó. Olha aí pra mim, por favor, moço. Olha a sua bunda. Você tá com a bunda de... Nossa, moço, eu tô... Nossa, arruma aqui pra mim, moço. Nossa. Sai daqui. Moça, arruma aqui pra mim, moço. Que isso? Eixi, eu, hein? Vou até ir embora. Impossível. Ai, ai, tá jogando. Casal, tudo bem? Vocês podem me ajudar rapidinho? Tô achando alguma coisa estranha nessa moto. Acho que o pneu furou. Dá uma olhadinha aí pra mim, por favor. Você tá pelada. Eu tô pelada não, moço, é o pneu. Você não... Que... Olha. Que horror, moça. Nossa, vocês entenderam que não é sua cara, não? O que que foi? Mas o que que foi, moça? O que que tá acontecendo? Olha a foto. O que é isso? Nossa, minha bunda. Meu Deus. Arruma aqui pra mim, moço. Ai. Oi, casal. Tudo bom? Vocês não querem me ajudar rapidinho? Tô achando que esse pneu furou da moto. Dá uma olhadinha aqui pra mim, moço, por favor. Olha. Mas espera aí. O que você tá fazendo, moço? Só sem postura. Eu tô... Você tá mostrando a bunda pro meu marido. Que isso, moço? É o pneu. Ai, a bunda. Ó, moço, arruma aqui, por favor. Arruma aqui, moço, pra mim. Para, moço. E o pneu, moço, o pneu. Sobe daqui, só. Nossa. Vai, moço. Oi, João. Tudo bem? João, hoje eu vim fazer uma pesquisa. Ih, vai dar uma confusão, hein? Olha aí. Oi, tudo bem? Posso roubar um minutinho de vocês? Meu nome é Gabriela. Eu sou de uma fábrica de lingerie. Queria saber a opinião de vocês sobre lingerie. O que você acha, ó, dessa cor? Esse rosinha com preto. Ó, e essa daqui? Você tá tirando. O que, mulher? É só uma lingerie, olha aqui. Rosa. Tô falando na cara de vocês, seu f***. O que foi? Isso tá falando o quê? Deixa ele olhar, dar uma opinião. Vem aqui, meninas, mais na frente deles. Que bom, moça. Oi, que doida. Oi, tudo bem? Licença. Desculpa atrapalhar vocês. Vocês podem me ajudar com a pesquisa? Ó, meu nome é Gabriela. Eu tô fazendo uma pesquisa sobre lingerie. Você usa lingerie? Qual a cor que você mais gosta? Depende do momento? E o que que você gosta? Qual a cor que você mais gosta? Vermelho? Ó, eu tô usando a vermelha hoje. Bonita, né? Meninas, vem cá. Ó, o que que vocês acham dessas cores de lingerie? Você acha que vende bem? O que foi? Ó, essa cor. O que que você acha? O que foi, moça? Vem cá, meninas. O que foi? Vem cá, moço. Você não tem cara que usa esse tipo. Vem cá, moço. Moço, ó, a minha vermelha que você gosta. Vem ver. E aí, João, beleza? Vai entender que é dessa de mulher, né? Se a gente põe promoção, elas falam que tá barato. Se deixa o preço normal, fala que tá caro. Aí tá confusão, não acerta, né? Bom, é melhor. Então, Michelle, rapidinho, eu já começo a atender você aqui hoje. Tá bombando essa clínica, a minha tá lotada de mulher. Tem mulher pra tudo que é lado hoje. Tudo querendo fazer a drenagem linfática. Que eu coloquei a promoção, tá vendo? 60 reais todo mundo quer fazer, né? Todo mundo quer ficar em forma. Que fica top. Que é top. Inclusive, eu tenho uma menina que faz comigo sempre. Ela tá aqui, vamos chamar ela, ela vai mostrar o resultado, tá bom? Ô, Pri, veja que a Michelle quer ver o resultado, ela não acredita que isso fica top. Não acredita, não acredita. Eu só não acredito, é sério. É, olha, olha só. Sim, você fica até lá. Vira, vira pra ela, olha. Como assim você manda ele olhar a sua bunda? Nossa, pra você ficar assim, ó. A bunda dela, respeita, o que é isso? Você vai ficar assim, você. Você mostra pra você ver. Eu tenho que fazer a drenagem linfática e você manda ela ficar desse jeito na crítica. Pra você ver o resultado. Você gostou, menino? Como é seu nome, menino? Ela não acredita no meu nome, você respeita ele. Ela respeita, deixa eu falar. Eu não vou mais fazer nada, Pri, chega. Para por isso, não pode ser assim insegura, meu amor. Ó, tudo que é bonito é pra se mostrar. Olha aqui, menino. Olha aqui, olha lá. Oi, João. Oi, João Cleber, tudo bem? E aí, João Cleber, tá pensando que eu tô na gafieira? É gafieira nada, roda aí que você vai ver o chicote, vai falar. Ah, moleque doido. Chega chegando, chega chegando. Oi, Carlos. Chega chegando. Pega, 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 pega. Oi, João, tudo bem? Pega. Oi, João, tudo bem? Gosto aqui, meu amor. Trinta quantos. Trinta quantos e tem uma caipirinha lá dentro que você vai pirar. Trinta. Você deu trinta reais? Trinta, trinta, trinta. Trinta. Bora lá? Bora, 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 bora. Senta aqui, meu amor. Aí, moleque, senta aí, fica à vontade. Carne fresca. Que delícia. Olha agora. Olha, que delícia, irmão. Olha só, que coisa mais gostosa. Deita aqui, meu amor. 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 Vai pra fora. Vai pra fora. Vai pra fora. E aí, bora? Bom. Trinta a conta aí pra você conhecer a caipirinha lá dentro. Quero ver, então. É, viu? Trinta, meu amor. É, o William. É, beleza. Vem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem, meu amor. Você vai conhecer a nossa caipirinha. Aí você vai ficar doidão, hein? Deixa eu ver se ela, deixa eu ver como é que tá os preparativos lá. Sério. Vem cá, gruminho, vem cá. Vem cá comigo, ó. Vem aqui, gruminho. Vem cá, gruminho. Vem cá, gruminho. Gruminho da pezinho. Ta pezinho aqui, gruminho. Vem cá, 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 gruminho. Vem dançar comigo, vem. Sabe aí. Sente aí, meu amor. Giovanni. O dia... Não, não. O dia dele vai melhorar quando ele conhecer a... É a caipirinha. É a caipirinha. Mais uma hora melhor. É a caipirinha. Deixe eu ver como é que tá os preparativos. Vai que vai, amor? Chegou! Ah, você tá ali, olha que bonito! Uh! É tu, é? Não, 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 não. É, é a caipirinha, né? É, não, 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 não. É, é, é. Olha aqui na água. Olha aqui na água. Não quer que... Olha aqui, pô. Olha aqui na água. Não quer que... Não, é? Olha aqui na água. Olha, 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 olha. Oi, João, tudo bem? João, hoje eu tô carente. Você sabe que quando eu tô carente, eu dou aquele jeitinho, né? Dá uma olhadinha aí. Oi, tudo bem? Tá com muita pressa? Não tô te atrapalhando, não, né? Prazer. Que estilo é você? Edson. Edson, sabe o que é, Edson? Você vê como é que eu vou te falar isso. Eu tô carente hoje, sabe? Sabe como é que é mulher quando tá carente, né? Daquele jeito que fica. Eu ia perguntar pra você se por acaso... Você falou que tá desocupada, né? Me levaria pra Natal. Agora? Agora. Pode ser? Vamos, bora. Você me leva? Bora. Ai, que fofo que você. Posso entrar? Dá licença. Nossa, você é muito fofo. Pôr minha bolsa aqui, tá? Encaixar. Não, só par aqui. Você é casado? Solteiro? Eu tô casado. Você é casado? Não. De boa pra você? Tá bom. É? Tranquilo. Tá, tá boa também. Não ligue pra essas coisas, não. Eu não. Eu nem me importo, viu? Ó aqui, ó, já. Ó, encosta aqui, ó, esquerda. Aí, ó, tá chegando já. Aqui na frente, ó. Rapidinho, peraí. Obrigada, viu? Pegou, hein? Ô, mô. Você demorou, tudo bom? Tudo bom? Demorei? Ó, valeu, hein? Obrigada, viu? O que você tem trazido? É o que você falou que é uma outra. Tá bom, que nem a mulher, rapaz. Pessoal que ia pegar esse pé de chão aqui, você é besta mesmo, hein? Tchau. Você é besta, hein, mano? Obrigada. Pegar uma hidroada, agora. Oi, gatinho. Tudo bem? Prazer, Priscila. Prazer. Bruno. Bruno. Então, sabe por quê? Você não me levaria no motel? No motel? No motel. Bora? Pode ser? Como se eu consigo ligar pro meu amigo aqui, pode ser? Pode. Rapidinho, fala pra ele que é rapidinho. Vou esperar, tá? Você vai me convidar pra entrar no carro? Pode entrar? Dá licença. Isso dá pra sair um pouco aqui, beleza? Você é solteiro? Ah, na verdade, eu namoro. Você namora? Eu namoro. E você não se incomoda assim de levar outra mulher? Olha lá, agora, olha agora, olha agora. Olha, vira aqui à direita. Tá nervoso? Pô. Já te aconteceu isso? Não. Chegando já. Para aqui, por favor, aqui, ó. Aí, Bruno. Nossa, Bruno, você me ajudou tanto. Obrigada, viu? Oi, e aí? Como é essa? Tudo bem, irmão? Tudo bom? Demorei muito? Valeu, pai. Era muito lerdo, ele não tinha bagado. Tá tirando o quê? Sai fora, Pronti. Ué, você não falou que ia me trazer no motel? Você pensou que ia pegar esse peixão aqui, rapaz? Sai fora, rapaz. Oi, João. Tudo bom? Então, eu adoro me exercitar ao ar livre, mas de vez em quando aparece um imprevisto. Ai, ai. Hum, moço. Acho que eu tomei uma picada de abelha. Dá uma olhadinha aqui pra mim, por favor. Vendo. O que você tá olhando pra ela? Você tá louco? Não, não tá dando pra ver direito, não. Aqui, ó. O que você tá olhando pra ela? Você tá louco? Não, por favor. Não dá uma olhadinha na cara, pelo amor de Deus. Não, eu só quero uma ajuda. É que... Bom, tira a mão de mim. É que eu tô sentindo que aqui tá... Ai, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vai. Casal louco. Ai, casal. Não dá uma olhadinha aqui. Eu acho que eu fui picada. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Aqui. É porque eu acho que tá vermelho. Eu tô sentindo inchado. Moço, moço. Senta aqui. Calma, gente. Que loucura. Que casal estressado. Não, não vai bater no início. Você falou aqui, ó. Se você conta, conta. Tá normal. Você tá? Ai. Desmentada. Moço. Eu acho que eu fui picada aqui por uma abelha. Tem como se dá uma olhadinha aqui pra mim, por favor? Aqui, ó. Por quê? Não tá dando pra ver direito, não? Aqui, ó. Aqui, ó. De louca. Não. Não, eu não quero casar com o seu marido. Não. Só quero que eu olhe aqui pra ver se tá vermelho, ó. Eu acho que tá inchado. Vai fora mesmo. Vai fora. Gente, que casal doido. Fala, João. Tudo bem? João, esses dias tá um calor danado, né? Tá ruim até pra andar nas ruas. Roda aí. Ai, tô passando muito. Ai, tô tudo rodando. Ai, meu Deus. Moça, tá passando mal, moça. 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 Ai, meu Deus. Moça. Tá passando mal. Ela desmaiou. Desmaiou? Meu Deus. Alô? Diga logo, cara. Eu tô aqui na Praça de Barroso, em Osasco. Uma pessoa, uma menina desmaiada aqui. O nome? Carlos Roberto. O quê? Isso. O que é isso? Tá bom, você manda pra continuar fazendo. Como que é o nome? Carlos Roberto. Não, eu falo, você faz, cara. Não, faz aí, amigão. Não, não, não. Tá. Ô, cara, eu tô atrasada. Tá bom, ele vai continuar fazendo. Vamos rir, vamos rir. Ó, falta aqui dele. João, hoje eu vim aqui te dar um recadinho. Eu faço o que eu quiser e aonde eu quiser, é claro. Dá uma olhadinha aí. Ai, tô atrasada. Ai, tô com pressa. Ai, não. Não, não acredito. Não, 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 não acredito que eu esqueci. Logo você, menina. Não. Bolsa. Você sabe que eu ia te trazer. Ah, sabia que eu tinha te trazer. Cozido. É você mesmo. Minha querida, o que foi isso? Você não tem vergonha nessa sua... Ô, dá licença, não me atrapalha, não. Dá licença, eu confesso. Ai, sensacional, bem bolada, bem bolada. Não, eu tô olhando. Não, tá bom, né? Tá na sua cara. Ó, sai com esse sapato daqui, menina. Tá doida? Ó, sai você daqui só. Só doida. E aí? Riu muito, riu muito, Deise. É isso aí. Olha só. Quem é que vai ganhar caneca? Você vai saber amanhã nas redes sociais do programa João Kleber Show. Agora você fica com o meu querido amigo Marcelo de Cavalho. Marcelinho, é com você, Marcelinho. Tchau, Brasil. João Kleber. Show. Tchau!